Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, galerinha, hoje o vídeo é instalando suporte aqui pra minha lava-louça. Eu comprei um suporte pra lava-louças e hoje eu vou mostrar a instalação e vou falar pra vocês se é bom ou não esse suporte. Ele chegou aqui hoje pra mim, né, esse suporte. Então, antes de falar sobre ele, não esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativa o sininho, porque assim que eu enviar vídeo novo, você fica recebendo em primeira mão. E também não esquece de deixar aquele joinha maroto no vídeo. Esse suporte, ele vem aqui com um manualzinho, não esquece de se colher aqui. Vou falar aqui um pouco das características aqui que fala aqui no suporte. Dimensão que suporta aqui é 60 centímetros, feito em aço carbono de acabamento e pintura eletrostática. Peso máximo que ele suporta é de 90 quilos e peso líquido dos pés aqui, do suporte, ele é 1,8 kg. Ele vem com seis parafusos também, que é o AA de 1 quarto de 50 milímetros e seis buchas plásticas de 10 milímetros. Os parafusos estão aqui, ó. Vem nesse saquinho, ele vem com a bucha, só que as buchas eu já instalei, já fiz o furo aí na parede e já tá na parede. O suporte é esse daqui, como se fosse uma garra, ele vai fixado aqui na parede, assim, ó. E esse suporte aqui, que vai fixado a minha lava-louça aí da Brastemp. Vou mostrar, instalando, e vou mostrar pra vocês como que fica a lava-louça em cima desse suporte aqui. Bora lá me acompanhar. Então aqui ele tá fixado do lado da pia, né, do lado da minha pia, e vou fixar aqui o pé. Aqui eu já coloquei as seis buchas, né, já purei aqui a parede, e já tá conectado as seis buchinhas. Então aqui é só colocar o parafuso, fixar ele aqui. Aqui, como eu não tenho uma chave que aperta esse tipo de parafuso, eu vou apertar aqui com o alicate. Ó, então tá instalado aqui os dois suportes, né? Agora eu vou subir a máquina aqui pra ver se ela encaixa certinho. Então, olha aqui como ela ficou, ó. Aqui a parte de baixo. Esse suporte, ele poderia vir mais pra cá, mas encaixou certinho, ó. Vou colocar aqui embaixo pra vocês verem. Ficou. Ó, encaixado. E desse lado aqui também. Encaixou certinho. Certinho não, né? Esse braço aqui, ela poderia vir mais pra cá. Mas o que importa é... Isso daqui, ó. Essa garra aqui fica fixada embaixo. Não precisa esse pé ser em cima dela. E sim esse apoio aqui ser em cima dessa base. Então, ficou certinho. Pra quem tiver interesse em comprar esse suporte aqui pra máquina de lavar louça, eu vou deixar linkado no bloco de informações e fixado no primeiro comentário. comprando pelo meu link e vocês também estão ajudando o canal. Esse foi o vídeo do dia aí, demonstrando a instalação do suporte pra máquina de lavar louça. Eu sou o Wanderson, vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Até mais.